E aí pessoal, boa noite, ontem eu comecei a live falando bom dia, eu fui assistir a live hoje aí eu vi que eu comecei a live de ontem falando bom dia, tô ficando é doido, mas é costume de fazer as aulas pela manhã, muito boa noite pra você que tá aqui no YouTube, muito boa noite pra você que tá aqui no Instagram, pessoal do Instagram, seguinte, sejam muito bem vindos, tá bom? Quem puder, quem tiver condições de ir lá pro YouTube, lá no YouTube eu vou mostrar umas telas, tá joia? Então se você quiser entrar lá, lá você vai ver, poder assistir a live aí com mais, como eu posso dizer com um pouco mais de entendimento, você vai entender um pouco melhor por causa das telas lá, já enrolei um pouquinho aqui mas tá bom. Pessoal, tem algum argentino aí? Tem algum argentino aí? Coloca aí nos comentários se tem algum argentino aí, deixa eu ver quem já tá aqui hoje eu tirei um pouquinho de sarro, hoje eu zoei um pouquinho os argentinos faz parte, né? A Dilce tá por aí, boa noite Dilce o Clever tá por aí, o Clever, tudo jóia meu amigo Gutenberg E aí Gutenberg, boa noite, tamo junto Carlos da Harpiv está por aí também Alexandre Flávio, boa noite Carlos Alexandre Canario, Pepe, Varginha, Minas Gerais, sempre ligado nas lives, jóia Marcelo Renan, tô na área José Marcos, boa noite mestre, já deixei o like Cardial Oliveira tá por aí Guilherme Barquez Boa noite Canario Real tá sempre por aí também João Marcos tá por aí também Canario Guimarães, boa noite a todos da live Boa noite meu querido Ale Moura, boa noite Vicente Tudes Canario JL, boa noite professor Boa noite Alex Santana, boa noite Júlio Naruda, boa noite mestre Diluzani tá por aí também Cleverson tá por aí Jefferson Pest tá por aí Boa noite mestre, hoje tamo junto, isso aí querido Tamo junto aí, beleza pessoal Então quem tá aqui no Instagram Se quiser continuar aí no Instagram Fica à vontade, tá Wagner, boa noite Saudirlei, boa noite Diego Moreira, boa noite Marcos Roberto, boa noite Max Prudêncio, boa noite Marciela de Franca, boa noite Dinadson Natália Almeida, boa noite Nathalia Almeida, boa noite pessoal Décio 543, boa noite Adailton, boa noite Pessoal Professor Wendel Lacerda Já criei, viu Já criei, não é muito bom não professor Mas já criei e vivia Tá Pessoal Que tá aqui no Instagram Quem quiser ir lá Pro YouTube, tá bom Como eu disse, vou mostrar Umas telas lá Pessoal Hoje a gente tem muita coisa, né Deixei meu futebolzinho hoje Não fui no futebolzinho hoje Pra poder estar aqui com vocês na live Mas vale a pena Vale muito a pena Com certeza vale muito a pena Gênesis Rocha Leonardo Canaril LP, boa noite Robson Menezes, boa noite Marcos Brant Boa noite Pessoal, então é o seguinte Quem assistiu a live ontem Quem tava aí na live de ontem Coloca aí Eu, eu, eu Coloca aí pra eu ter uma noção De quem tá Quem já tá aqui Quem tá novo aqui na live Coloca aí Sim ou não Você tava aqui na live ontem Sim ou não Coloca aí por favor Na live Coloca aí por favor E pessoal Quem estava na live ontem Quem tava aqui na live ontem Refletiu um pouquinho Sobre o que a gente começou Parou um pouquinho Parou um pouquinho Percebeu um pouquinho Como que tá a sua vida Em relação A sua criação Em relação Em relação A várias outras coisas Boa noite Ivan Sim, maravilhoso O Cleber tá por aí Pois é A Miria tá por aí A Miria tava ontem O Alex O João Carlos não tava O Carlos Meu chará tava José Marques sim Vicente Tiago Augusto De Presidente Prudente Valdenildo sim Jair Brasil não Jair Brasil Fica a vontade Entre nós aqui Tá querido Então é o seguinte O que a gente viu Na aula de ontem A gente Ontem Na aula de ontem A gente entendeu Que a nossa vida Ela é A Lemora Não está Porém já assisti A live de ontem Boa Isso aí O Anderson Ribeiro Um dia pretendo voltar Com o canal de porte Joia Eu não estava Assistir gravado Isso aí Dils Então é o seguinte O que a gente Entendeu ontem A gente entendeu Que a nossa vida Ela acontece em ciclos Então eu mostrei pra vocês Que no mercado financeiro O mercado se movimenta em ciclos A nossa criação A nossa criação Ela se movimenta em ciclos Não tem lá o período De muda de penas Depois tem o período De repouso De manutenção Depois tem o período De manutenção De reprodução Então a nossa criação Também Ela Seja bem-vindo Seja bem-vindo aí Para o Sao da Rocha Eu Eu A A criação nossa Também Ela acontece em ciclos A nossa vida Acontece em ciclos Tem dia que você está legal Tem dia que você não está Você está mais ou menos Tem dia que você não está Tão bem assim Então a gente precisa entender Isso aí Tá bom Quem não assistiu A live de ontem Vale muito a pena Assistir Coloca aí o pessoal Que assistiu a live de ontem Vale a pena o pessoal assistir Pessoal que não assistiu Vale a pena eles assistirem Coloca aí nos comentários Fazendo favor É O Valdiradão Falou aqui O Valdiradão Falou o seguinte Boa noite Eu não estava Mas assisti Aquele grafo Pode batizar ele Com meu nome Pois é Olha o Valdiradão Folgado Você vê que folgado Pescando e assistindo a aula Ah Valdiradão Você não é mole não Rapaz Marlon De Araranguá Vale muito a pena O pessoal falando aí Claro que sim Vale muito a pena Tá Então O conteúdo de ontem Fez Foi muito válido Para vocês conseguirem Pensar um pouquinho E se identificar Saber que as coisas não acontecem Sempre da maneira Que a gente Que a gente deseja Olha o amigo Chará Meu Chará Carlos tem camisa do clube? Tem sim Depois você olha lá no clube Tá Tem um amigo aqui Eu vi Tem um amigo De De Porto Denilson Vale a pena Para a vida Muitos exemplos Com certeza Então Na aula de ontem A gente entendeu Sobre isso A gente entendeu Sobre ciclos Na aula de hoje A gente vai entender Muito sobre foco A gente vai A gente vai conversar Muito sobre foco Hoje Tá bom Então Acredito que Vale muito a pena Você ficar aqui comigo Até o finalzinho Porque Porque O conteúdo Que eu vou passar aqui Ele preenche A aula de ontem Tá joia Então E no próximo conteúdo A nossa próxima aula Vai ser um pouco Mais técnica Em relação A criação E depois A gente vai falar Bastante sobre Como transformar A criação Em uma fonte de renda Tá bom É uma excelente Fonte de renda Qual que é o intuito Dessas lives aqui Desse trabalho Dessas aulas Que eu estou passando Aqui pra vocês Tá joia Um conteúdo Que com certeza Vocês nunca receberam Gratuitamente Aqui na internet É fazer com que vocês Consigam no ano que vem Ter resultados Muito melhores Muito maiores Do que os resultados Que vocês estão tendo Esse ano Tá joia Pessoal A É o Olha o Paulo Certo falando aí Caso achando A partir do ano que vem Vou trabalhar muito forte Nos caralhos Cobre Boa Anderson de Jesus Boa Boa noite Professor Boa noite Então a gente vai bater Um papo aqui hoje Sobre isso Tá bom A ideia Como eu estou falando Com vocês É fazer com que vocês Consigam alcançar Um sucesso Muito melhor Muito maior No próximo ano Tá joia Olha o Dr. Leonardo Fica à vontade Meu querido Ontem eu citei você Aqui na live Você não estava aí Citei você aqui Ontem na live Fala meu amigo Boa noite Descansei esse tornozelo Meu querido Domingão tem semifinal Domingão tem semifinal Então tem que poupar Tem que poupar o tornozelo Porque tem que estar bacana No domingão Se Deus quiser Arrebentar lá Na semifinal E passar pra final Do campeonato lá E aí o seguinte Camarada de futebol Pessoal Quem me acompanha Nas raios aí Sabe que eu gosto De jogar um futebolzinho E não Não deixo muito a desejar não Direto eu posso Lá dando entrevista E tal Como destaque Da Da Destaque do jogo Deus toma conta É isso aí Então pessoal Como eu disse Hoje Ontem A gente falou muito Sobre a questão de ciclos Tá bom Lembrando Pessoal que está aqui No Instagram Quem está aqui No Instagram Tá bom É Quem está aqui No Instagram Se quiser ir lá Pro YouTube Lá no YouTube Eu vou passar pra vocês Algumas telas Vou mostrar algumas telas Tá bom E aí o seguinte Ontem Falamos sobre ciclos Né Então pra vocês Entenderem muito Ciclos da criação Ciclos que acontecem Com a gente Quando a gente está iniciando O que acontece com a gente Durante a criação Né De aves E aí muita gente Pega o que eu falo aqui Pra vida mesmo Porque serve O que eu falo aqui Com certeza serve pra sua vida Hoje a gente vai falar Sobre foco Então a gente vai falar Bastante sobre criação Vou contar um pouquinho Da minha história pra vocês A gente vai entender Um pouquinho melhor Sobre isso Tá gente Vai Eu tenho aqui Hoje Vocês vão saber Vocês vão sair Dessa aula aqui Hoje Sabendo o que vocês Precisam fazer Pra poder Ir bem melhor No ano que vem Então na aula de hoje Vocês vão ter isso Tá bom Entender O que vocês precisam Pra se dar muito melhor No próximo ano Tá bom Na próxima aula A gente vai falar Um pouco mais focado Um pouco mais Ser um pouco mais técnico Um assunto mais técnico Em relação à criação Tá bom Como você vai fazer A questão de casais E tal Tudo isso A gente vai conversar Sobre isso na próxima aula Depois a gente vai falar Muito sobre Fazer da criação Uma excelente fonte de renda Beleza O Helbert falou o seguinte Boa noite Filhote de Águia Também Mutação Eu nasci o primeiro Hoje Boa O Helbert está com Com o plantel Que já foi meu lá Quem lembra dos meus Eu amarelo Ele está com esses pássaros lá Estou muito empolgado Boa Helbert Boa noite Para o professor Filhote pipocando Quais anelhas Aqui as anelhas Vai ser pouco Esse resto do ano Parabéns meu querido Bom demais Bom demais Saber disso aí Bora lá Deixa eu Mostrar aqui para você Primeira coisa Que eu quero Que você Faça hoje Pega aí Um papel E uma caneta Papel e caneta Quem acompanha O meu trabalho Sabe que tem que ter Papel e caneta Para assistir As minhas aulas Tem que ter papel e caneta Então pega aí Se não pegou ainda Pega papel e caneta Enquanto você pega Papel e caneta O que você pode fazer também Clica em compartilhar E manda nos grupos Que você Que você participa Manda assim É Clica aí Em compartilhar Aí no Youtube Clica em compartilhar Quem está no Instagram Clica para compartilhar Na setinha Para compartilhar também Clica em compartilhar Manda em todos os grupos Que você participa Tá Manda em todos os grupos Que você participa E coloca Coloca assim Pessoal Nossa Essa live está boa demais Coloca assim Pessoal Essa aula está boa demais Coloca assim Manda lá Compartilha O link E coloca assim Pessoal Essa aula está boa demais Manda só assim Porque isso gera curiosidade O pessoal vem Para saber O que está pegando Ou se não Você coloca assim Nossa A Argentina Conseguiu virar o jogo Dá o like aí Tá pessoal Dá o like aí Clica em curtir Quem já compartilhou Coloca aí Por favor Nos comentários Quem já compartilhou Coloca aí Dá o like aí Tá bom Quem não é inscrito No canal Se inscreve E ativa o sininho Para receber as notificações Na segunda-feira que vem Na segunda-feira que vem Eu vou estar participando De uma live Com o pessoal Da Angercal Tá bom Já comecei a compartilhar O link Da live Então na segunda-feira que vem Eu e outros criadores De conteúdo aqui Vamos estar com o doutor Michel Que é o técnico responsável Pela Angercal A gente vai bater um papo Sobre a criação E aí vai ter o pessoal Da Pessoal Que cria Que cria nativos também Pessoal que cria canais Pessoal que cria nativos Pessoal que cria Lá os bico torto Vai ter Vai ter uma galera boa lá Tá bom Boa Valeu Sandra Obrigado Compartilhei até no grupo da família Isso aí Cleber Muita gente coloca Sabia O pessoal da família Para assistir Os meus vídeos Porque o pessoal fala Que o que eu falo serve Para a família Pessoal então Coloca aí Você vai anotar aí agora Tá bom Qual é o seu objetivo Coloca aí por favor Anota aí Qual é o seu objetivo Coloca aí Eu vou aumentar essa temperatura Porque ele tá frio demais Eu sou frio Coloca aí por favor Qual é o seu objetivo Coloca isso aí fazendo favor Anota aí Qual que é o seu objetivo Seja específico Tá bom Seja bem específico Casa de ração Três irmãos Seja bem-vindo Varão da paz Seja bem-vindo Santo Celes Boa noite Luiz Gustavo Boa noite Gustavo Luiz Gustavo Pessoal que tá aqui no Instagram Se vocês quiserem ir lá pro YouTube Lá no YouTube Eu tô mostrando algumas telas Tá jóia Vicente Tudis Compartilhando sempre Valeu querido O Vitor Pois é cara Pois é Eu sou apaixonado com livros Vitor E esse livro é fantástico Esse livro é maravilhoso A galera de Sete Lagoas Todos me perguntando Se você vende dessa farinhada Que você fornece aí No seu plantel Eles querem experimentar Pois é A farinhada que eu uso É essa aqui Tava no script Mas como tá aqui A farinhada que eu uso É essa aqui CMB4060 Essa é a farinhada Que eu uso aqui Ela é da Angercal CMB4060 Da Angercal No meu Instagram Nos stories do meu Instagram Tem o contato Da Angercal A Angercal dá 15% de desconto Só falar que foi Que foi indicado Pelo canário Que eles dão 15% De desconto Tá bom Avisa pra eles aí Só pegar o contato No meu Nos stories No meu Instagram E O A gaiopada 10% de desconto Precisa de gaiola A gaiopada 10% de desconto Tá Beleza pessoal O Paulo falou aqui Meu objetivo É no futuro Montar uma loja Pet Contendo meus canários Excelente Paulo Excelente Se você quiser compartilhar Você anotou E você vai guardar Isso aí que você anotou Tá joia Vou contar Vou contar pra vocês Eu vou contar Uma história pra vocês Quando eu estiver Contando minha história Que eu vou contar Algo pra vocês Tem que anotar Tem que anotar Já anota isso Que a gente tá fazendo Não dá bobeira não Tá pessoal Anota isso Que eu falo com vocês aqui Se vocês quiserem Colocar nos comentários Aqui eu vou ler alguns Tá Meu objetivo é no futuro Montar uma loja Pet Contendo meus canários Boa Paulo O Carlos Acho que esses ensinamentos Me ajudaram muito Ao Valdenildo Ser campeão brasileiro De Agatha Jace Vermelho Intenso Ou Nevado Boa O Aleilson Falou Meu objetivo É começar Então você vai começar Certinho Oi Jackson Eu não usei ainda não Querido Essa que vem Já com corante Eu não usei ainda não Tá Tô usando só Essa CMB4060 O Carlos Hargreeves Ele fala o seguinte Ter uma excelente Uma criação Reduzida Porém de excelente Qualidade Bacana Muito boa Um exemplo Que a gente tem É o O Liciardo O Roberto É o Liciardo A criação dele É pequena Mas o cara É fantástico O Guilherme Ter um espaço físico Para poder criar as aves Boa noite Freitas Boa noite Então pessoal Vocês colocaram aí Nos comentários Qual que é o Algumas pessoas Colocaram aqui No comentário Boa noite Fábio E você anotou Você anotou Quais são os seus objetivos O Thiago Leandro Falou que é competir No brasileiro Boa Então Isso é muito importante Tá bom Você ter isso em mente Qual que é o seu objetivo Olha para você ver Deixa eu mostrar aqui Para vocês Quem não conhece Isso aqui é um dos meus criatórios Eu tenho um outro Um outro cômodo Onde ficam Onde ficam as minhas aves Os filhotes Tem um outro cômodo Que são só as voadeiras Onde ficam os meus filhotes Então é um criatório Que tem Ele é todo de cerâmica Tem uma janela Que eu consigo abrir E fechar Para poder manter Uma boa Qualidade do ar Lá dentro Então sim Ele fica afastado Meu criatório hoje Ele fica afastado Da minha área aberta Então eu consigo Manipular muito bem A questão Do clima Lá dentro Se eu quero deixar Um pouco mais quente Se eu quero deixar Um pouco mais frio Tudo isso eu consigo fazer Sem Gastar Muita grana Porque eu não preciso Colocar lá Exaustor Eu não preciso Colocar lá Humidificador Eu não preciso Colocar lá Aquecedor Porque eu consigo Fazer isso Com o que eu tenho Lá dentro Tá joia O Vitor Falou Vitor Soares Meu objetivo É ter vários canais Excelentes Encantos Boa Ao Júnior Encher meu terraço De canais E minha mulher Não me matar O Albert Alves Participar do campeonato Com os amarelos Daqui uns dois anos Boa Antônio dos Santos Boa noite Meu objetivo É continuar a criação Pois gosto muito Excelente Robson Evangelista Começando agora Com os mosaics E os acertinados Prateados Tava lá no Instagram Boa Então você tem que saber isso Qual que é seu objetivo Tá joia Receita de pães Estou iniciando com o canal da terra Boa Boa Entrou aí também TH Lessa Michael Entrou aí também Boa noite pessoal Se você quiser ir lá pro YouTube Lá no YouTube Eu tô mostrando umas telas aqui Tá joia Tá mais fácil pra você entender O que tá sendo proposto aqui na aula Então é o seguinte Qual é o seu objetivo Tá Entenda isso Qual que é o seu objetivo Tá bom E aí Eu quero contar pra vocês um pouquinho O Elbech falou o seguinte Que o objetivo dele é ter um criatório De boa qualidade Pros canários dele E aí eu vou contar pra vocês um pouquinho Da minha história Tá vendo o cenourinho ali Pois é Pois é Eu comecei com um casal de cenourinho O Diego Matheus falou que O objetivo dele É ter aves bem classificadas No campeonato brasileiro Boa Tá vendo que cada um tem um objetivo Então Tá vendo aí O cenourinho Pois é Esse cenourinho aí Ele representa aqui O início da minha criação Como que foi aí então O início da minha Da minha Da minha criação O Jairo tá perguntando Como adquirir a farinhada CMB 4060 Jairo No meu Instagram Nos stories do meu Instagram Tem o telefone da Angercal O contato da Angercal É só você entrar em contato lá E falar que você Foi indicado pelo Canário Qualitar Eles vão te dar 15% de desconto Tá bom Na compra dos produtos lá É O Nivaldo falou que É ter sucesso com o Cobre Nevado Boa É A Maria Rezende falou Sempre gostei de Canário Belga E crio pra distrair É E ouvir o canto Comecei com dois Estou com oito Boa É muito fácil a criação Viu A J. Oliveira Muito fácil O Alisson falou que é participado Do campeonato brasileiro Beleza Deixa eu contar pra vocês Um pouquinho da minha história Pra quem já conhece a minha história Eu te peço licença Pra contar ela aqui novamente Quem não conhece Vai ficar entendendo um pouquinho Da minha história Eu tava passando um momento Bem complicado da minha vida Quando eu comecei a criar Eu tava passando um momento Bem complicado da minha vida E o meu pai Ele deu um casal Meu pai sempre teve aves Meu pai sempre teve pombo Piriquito sempre teve Silvestre Os nativos Ele sempre teve Sempre teve alguma coisa lá Ele sempre teve gaiola Meu pai sempre teve passarinho gaiola Meu pai sempre teve um bichinho A gente sempre teve pet Lá em casa era cheio de cachorro Eu já tive muito hamster Porquinho da Índia Coelho Porquinho da Índia E coelho Eu não sei falar quantos que eu tinha Porque eu sempre Se deixar minha casa vira Zoológico Eu sempre gostei muito de bicho Então Só que eu tinha Eu tinha parado com criação Não tinha praticamente mais nada Se não me engano Eu tinha apenas Cachorro E cachorro sempre tive Aí o meu pai Pegou um casal de canário Cenourinha E deu pro meu filho O meu filho Ele era novinho Ele não ia dar conta De criar a croninha Acabou que eu peguei E comecei a criar Só que eu achei Eu achei que era sacanagem Deixar aquele casalzinho Numa Numa gaiola Achei que a gaiola era pequena Como todo mundo que está começando Geralmente pensa assim Achei que a gaiola era pequenininha Aí eu fiz um viveiro Peguei e comprei uma tela Aquela tela de pintinho De pinteiro Coloquei Fiz de madeira Coloquei Aí coloquei os pássaros ali dentro Aí achei bonitinho A minha varanda Minha varandinha tinha Uns 3 metros por 1,5 Mais ou menos Minha varanda era bem pequenininha Bem curtinha mesmo 3 metros Não tinha uns 2,5 metros 2 metros por 1,5 Mais ou menos Tinha minha varanda Minha varandinha Da minha casa Aí Eu com 23 anos Eu construí minha primeira casa Aí tinha uma varandinha lá Que a gente colocava Um monte de gente lá Era lá que a gente fazia churrasco Peguei quase a metade da varanda E coloquei um viveirinho lá E aí Eu achei bonitinho Achei legal Coloquei areia no fundo Enchi de areia no fundo Aqui a cor Coloca ninho Aí de repente Eu fui no mercado central Passei na casa de ração Aí vi Um manãozinho Aí peguei um casal de manãozinho Aí vi Um 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 carfate Comprei um casal de carfate Coloquei Aí diamante mandarim Peguei diamante mandarim Coloquei lá Vi diamante gold Peguei diamante gold Coloquei lá Eu só não coloquei Graças a Deus Periquito Imagina se eu tivesse colocado Agapórios lá A bagunça Que ia ficar Que é troço ali Então enchi aquilo ali De passarinho E aí eu comecei a ver Que tinha briga demais Os calafates Eram muito territorialistas Eles brigavam demais Com os outros Os Os manãozinhos Roubavam a ninho De todo mundo Na hora que você ia ver Tinha Dez manãozinhos Dentro de uma caixinha E aí ficava aquela bagunça toda E eu achava bonitinha Que o troço estava legal Mas aí eu falei Eu pensei assim Não, está muito bagunçado Eu vou ter que focar Eu vou ter que escolher Um desses aqui Para eu criar Vou criar um desses aqui Aí Eu queria muito Na época Eu quase que eu escolhi O diamante mandarim Porque eu gostava demais Achava bonito demais O diamante mandarim Aí o que aconteceu Eu fiquei estudando Comecei a estudar Comecei a pesquisar E tal E aí eu vi Que o canário cantava O canário cantava Eu falei assim E o mandarim Tem só aquele barulhinho Eu falei assim Ah, eu acho que eu vou ficar Com o canário Porque o canário canta E aí Eu decidi Ficar com o canário E aí Eu Peguei todos aqueles passos Levei na casa de ração Eu já tinha uma casa de ração Que eu comprava Os passarinhos Levei aqueles passarinhos Na casa de ração Passei com o cara Muito baratinho O ciclo Que a gente começou Passei com o cara Muito baratinho E ele nem me deu dinheiro Não Eu já peguei ali Um canário Que na verdade Depois eu descobri Que era fêmea E aí Quando eu descobri Que era fêmea Eu não fui devolver Eu fui lá E comprei Um outro machinho E aí ficou assim Era uma lavandeira Que o pessoal fala Que aquele branquinho Com cimes E tal Era um passarinho Assim Contra o petinho Eu lembro Que era uma fêmea Assim Aí O que aconteceu Eu comecei a conhecer Outros criadores Lá da região Conheci o Diego Que era um menino Lá Que criava os passarinhos Ele tinha uns branquinhos Aí eu comecei a comprar Uns branquinhos dele Eu lembro Que eu pagava 30 reais Eu comprava Chegava lá na casa dele Comprava uns filhotinhos A 30 reais Ele me vendia mais baratinho Que eu já pegava os filhotinhos E aí Eu pegava Eu sempre tentei Dar um de mais esperto Eu pensava assim Já que eu quero criar Vou tentar Ele vende por 80 Eu vou tentar comprar Um filhotinho Por 30 Ele me vendia Um filhotinho por 30 Pegava um filhotinho De branco ali com ele E comecei a criar Uns branquinhos Comecei a criar Uns amarelinhos Aí você começa A ter uns passarinhos Assim Aí Até que um dia Eu fui no mercado central Eu comprei um vermelho Comprei um canário vermelho Um canário vermelho Lá comprei um canário vermelho E esse canário vermelho Ele não durou nem uma semana Durou nem uma semana Ele morreu Chegou em casa Ele criava na varanda Nessa varandinha Colocava em cima da porta Assim Aí as gaiolas em cima da porta Não no prego Que durava no prego Ficava ali Ficava no tempo Não entendia nada Aí Eu descobri Que tinha um criador lá Que era o Osvaldo É que Ele tinha os melhores passarinhos Lá da região Aí comecei a conversar com o Osvaldo Fui lá no Osvaldo Para comprar o passarinho Cheguei lá Eu vi um branco Um passarinho branco E comprei ele Na época eu lembro Que eu paguei 120 reais Paguei 120 reais Nesse caralho branco Do Osvaldo Levei para casa Passaram uns dois dias Ele começou a dar um negócio no olho O olho dele hoje Eu sei que é corizo infecciosa Mas começou a dar um negócio no olho dele Eu não tinha conhecimento Não sabia o que eu ia fazer Para curar aquele passarinho Fui para a internet Na época não tinha Facebook Não tinha WhatsApp Não tinha Instagram Não tinha Aí eu tinha os fóruns Tinha os fóruns Aí eu fui para um fórum E aí eu vi ali A Alessandra Martins Eu vi o Gouveia Eu vi uma galera ali O Liciardo participava Tinha uma galera de fora Uma galera de outros De outros países Que participavam ali Então eu comecei A conversar com aquele pessoal Tinha o Sr. Francisco Que me ajudava bastante também Tinha ali Descobri ali o Policarpo O Giliarte Que eram aqui De Belo Horizonte Aí na verdade É de Contagem Ou é de Santa Luzia Mas eles eram mais próximos De mim aqui Aí o pessoal Lá desse fórum Eles falaram comigo assim Ao invés de você Querer cuidar desse passarinho Tratar desse passarinho Devolve ele Vai lá no Criador Devolve ele Porque o Criador lá Vai saber lidar melhor Com esse passarinho Do que você Que não tem experiência O que eu fiz Fui lá E o Oswaldo pegou o passarinho De volta E me deu um outro Me deu um outro passarinho Lá nem sei Cargas d'água Deu esse outro passarinho Que eu não Não me lembro não O que aconteceu não Aí o que eu fiz Eu continuei no fórum Eu sempre gostei muito De estudar Então eu continuei no fórum Continuei lá no fórum E aí eu aprendia demais Eu aprendia muita coisa Ali no fórum Porque eu ficava Antigamente Não tinha muito A gente não recebia Muita informação não Eu reparava que os caras Grandão Eles ficavam conversando Entre eles Quando um novato Chegar Perguntava alguma coisa Eles não Respondiam muita coisa Não Mas eles ficavam Conversando ali Entre eles Então eu aprendia Muita coisa Ali que eu ficava Vendo eles falar E aí Eu vi o tal Do vermelho mosaico Quando eu vi O tal do vermelho mosaico Eu não vou lembrar O nome do rapaz Que criava aqui Mas ele tinha Um grupo de pagode Eu lembro Na época Que o pagode Fazia muito sucesso Então ele tinha Um grupo de pagode Aí o que aconteceu Aí eu falava Nossa Meu Deus do céu Isso não existe Isso não existe Isso é pintura Esse passarinho aí É diferente Eu tenho que ter Um passarinho desse Todo mundo vai Endoidar Se eu tiver um passarinho desse Eu me apaixonei Do vermelho mosaico Foi a maior Primeira vista E aí lá vai eu Procurar vermelho mosaico E aí Tinha aqui o Giliard E o Policarpo O Policarpo Sabia de um Cara aqui O Ávio Mar Que tinha Ele tinha Vermelho mosaico E aí Combinei com o Policarpo A gente foi lá No Ávio Mar O Ávio Mar Ele mora aqui pertinho De onde eu moro hoje Aí fui lá E vi Pela primeira vez De perto O vermelho mosaico Que na verdade Era meio laranja mosaico Porque o Ávio Mar Na época Ele não criava Para competição Era muito difícil Lá na época Era muito difícil Ter um passarinho Igual hoje O cara chega aqui No meu criatório E compra um Passarinho Pega um vermelho mosaico Meu grandão Absurdão Bonitão Cara Isso lá atrás Era a coisa mais difícil Do mundo Era você achar Um passarinho bom Porque era muito concentrado Eram pouquíssimos Os criadores Que tinham aves Muito boas E a maioria Tinha Uns Uns Perrepinhos ali mesmo Passarinho mais ou menos Então eu brinco E não estou falando mal Do Ávio Mar A gente brinca Sobre isso A gente fala Que era laranja mosaico Não era vermelho mesmo O lipocromo Não era tão vermelho Quanto os pássaros Que a gente vê hoje Então Fui lá E comprei Dois casais Lembro que eu paguei 150 Em cada pássaro Pedi desconto Mas não tinha jeito não Paguei 150 reais Em cada pássaro E comprei dois casais Então de cara Eu comprei dois casais De vermelho mosaico Foi onde eu comecei A minha criação De vermelho mosaico Tá E aí Eu É Olha o que O J. Neto Vai lá pro Vai pro Instagram Vai pro Youtube Meu querido Vai lá pro Youtube O J. Neto Ele falou aqui Boa noite Grande Carlos Parabéns meu irmão Cara Muito agradecido Desde o primeiro curso Que fiz com você Até adquirir minhas matrizes Com você E ter o resultado maravilhoso Do Nordestão Sendo campeão Mais um Que é aluno meu Que foi campeão Lá no Nordestão Cara Abraço irmão Se você conseguir Neto Vem aqui pro Pro Youtube Tá Aqui no Youtube Eu tô mostrando umas telas E o pessoal Que tá no Instagram Se tiver condições Vai lá pro Vem aqui pro Pro Youtube Tá bom Porque aqui Eu tô mostrando as telas Vocês vão conseguir entender melhor E aí é o seguinte Pessoal É Tá vendo que legal A Isso 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 Engrandece demais O meu trabalho Sabe Isso dá motivação demais No caso do Neto Aqui Ele adquiriu O curso comigo Depois ele adquiriu Algumas matrizes comigo E o cara Foi campeão lá O cara Ficou louco O cara ficou maravilhado De ser campeão lá E daqui uns dias Tá sendo campeão brasileiro também Porque é um cara focado É um cara que tá Fazendo por onde E aí é o seguinte É Comecei com esse casal De vermelho e mosaico Vocês acham Que lá Quando o meu pai Deu Aquele primeiro casal De canários ali Pro meu filho Pro Ian Que hoje Vocês veem Nas lives Me ajudando Vocês acham Que eu tinha objetivo Que eu queria criar Passarinho Que eu sabia Que um dia Eu ia estar aqui Com você Conversando aqui com você Batendo papo Contando a minha história Aqui pra você Cara Não tinha Não tinha Não tinha objetivo nenhum Na criação Aquilo ali Era algo que Que tava acontecendo Naquele momento ali Só que o seguinte Eu Consegui Aproveitar Uma oportunidade Que apareceu Pra mim Tá joia? Eu consegui Aproveitar isso E hoje É Eu transformei isso Em um negócio Um negócio Muito rentável Muito Extremamente rentável Tá bom? E eu vou conversar Com você sobre isso Você vai entender Isso Você quer criar Você quer criar Por exemplo Ágata vermelho O que eu vou fazer Eu vou ir até o criador De agata vermelho Eu vou explicar Isso aqui no final Da aula de hoje Tá? Eu vou Até o criador Falar assim Olha É Tô aqui com as pessoas A gente tá precisando De tantas aves O que você consegue Fazer pra gente Preço Tal não sei o que Tudo isso Tá joia? Então Depois eu vou explicar Direitinho pra você Pra vocês Tá joia? Aqui no finalzinho Da aula Eu vou explicar Sobre isso Então é o seguinte O que foi acontecendo Deixa eu dar Da sequência aqui O Tiago Lessa Adoro bem Eu quero aprender A reproduzir Continua assistindo As aulas aí Meu querido Deus te abençoe E aí o seguinte Pessoal Lá nos fóruns O que eu comecei A perceber Eu comecei a perceber Que o pessoal Mais antigo O pessoal que conhecia Muitos grandões Eles conversavam Entre si E a galera Que tava começando Tinha mais dificuldade Então o que eu comecei A fazer O pessoal Que tava começando Eles jogavam Uma pergunta Eles tinham uma dúvida Eles jogavam Uma pergunta lá E ficava lá Sem o pessoal Responder O que eu fazia Eu ia pesquisar Eu ia pro Google E pesquisava Pesquisava Procurava entender E aí Eu entendia Quando eu entendia Qual era a resposta Que aquela pessoa Precisava Eu ia lá E respondia Pra ela Eu ia lá No fórum E respondia Pra ela Ó Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Outro Isso aí Provavelmente É isso aqui Que tá acontecendo E explicava Pra pessoa Com o passar Do tempo As pessoas Que estavam começando Começaram a perceber Que eu tinha Boa vontade Pra ajudar Tem gente Que tem Teve uma vez Que eu peguei Um monte de texto No Google Sobre criação Montei uma postila E comecei A disponibilizar Isso de graça Eu só juntei O conteúdo Fiz uma postila Fiz um conteúdo E comecei A disponibilizar Isso de graça Quem quisesse Eu disponibilizava Na época A gente usava Muito e-mail Não tinha Senão de WhatsApp A gente usava Muito e-mail Então disponibilizava Isso de graça Pra galera Então o pessoal Começou A me olhar Com Olhos bons Elas começaram A pensar Pô Esse carinha Ele Oi Alain Tudo jóia? Alisson Gledina Boa noite As pessoas As pessoas Elas começaram A entender Que eu tinha Boa vontade Pra ajudar E aí o pessoal Dos fóruns Começaram A me colocar Pra administrar O fórum Começaram A me colocar Como Como que fala Gente Eu Não era O administrador Mas era Ah, eu era A pessoa Que ficava ali Pra ajudar No fórum Então eles Começaram A me colocar Assim nos fóruns Então eu comecei A participar Dos fóruns De maneira mais ativa E aí eu era Uma pessoa Passei a ser Uma pessoa Nos fóruns Que tava ali Pra que eu Era aí Eu já era Meio que Um participante Ativo do fórum Eu estava Ligado ao fórum E eu estava ali Para ajudar As pessoas Eu vou lembrar A palavra Aqui E quem Lembra Da palavra Joguem nos comentários Para me ajudar Então a partir Desse momento Eu comecei A ter um pouco Mais de responsabilidade Porque eu comecei A perceber Que Algumas pessoas Dependiam Daquilo que eu fazia Daquela ajuda Que era pouca Só que Em contrapartida Eu estava aprendendo Demais Eu estava aprendendo Muito Por quê? Porque na medida Que eu estudava Eu aprendia Então eu aprendia E passava pra frente Aprendia E passava pra frente Eu nunca fui De guardar conhecimento Eu aprendia E passava pra frente Então isso era Muito bom pra mim E muito bom Para as pessoas Que estavam ali Aprendendo Também Que estavam ali Procurando Algumas coisas No fórum Da joia Então Eu comecei Assim Foi o início Depois eu vou contar Um pouco mais Da minha história Pra vocês Mas esse foi Mais ou menos O início Da minha criação Beleza? E aí O que você Precisa Entender? Você precisa Entender Que você É Necessário Extremamente Necessário Que você Aprenda A manter O foco O Jnet Que eu falei Com vocês Opa meu irmão Boa noite Obrigado Grande caso Mais uma vez Só informar Que recebi Certificação Nordeste Por ter sido Vencedor Da série Lipocromo Com o fator Asa branca Do Nordeste Campeão No vermelho Mosaico Olha aí Que bacana Que bacana Bom demais Deus te abençoe Depois você segue Ele lá JN Canales Tá Então você precisa Aprender a ter foco Por que você precisa Aprender a ter foco Porque Especialistas Dizem Que Daqui pra frente Algo que vai ser Muito valorizado No ser humano É a capacidade Pra manter o foco Por que eu estou Te dizendo isso Porque daqui pra frente As pessoas Que vão se Levar Mais vantagem E aí Quando eu falo Levar vantagem Eu estou falando Em algo Bom Tá joia Eu não estou falando Que você levar vantagem Sobre os outros De qualquer maneira Não A Dilce falou Que está arrumando A janta E me assistindo Valeu Dilce É Canaio Xabai Boa noite O O O O O O neto Já está com Mais de 10 mil inscritos Lá Bacana demais Com certeza Ele Ele aprendeu Lá na aula Como se dá Vem nas redes sociais E aí O seguinte Daqui pra frente O que que vai O que que está acontecendo Hoje O que que acontece Hoje Tá bom Provavelmente E aí eu quero Que você vai colocar Nos comentários aqui Sim ou não Lembra que ontem A gente falou Sobre a pessoa De mente aberta E a pessoa De mente fechada A gente conversou Sobre isso aqui Ontem Pois é Nesse momento Existem pessoas O Alisson falou Pra fazer um Black Friday Descanais Aí pra nós Acompanha a live Aí querido Se der Vai O Alisson Gledina Vem pro Youtube Se puder Existem algumas Pessoas Que estão aqui Assistindo a live Nesse momento E conversando No 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 WhatsApp O Dirceu Tá tomando Chimarrão Existem Algumas Pessoas Que estão Aqui Assistindo a live E estão No Instagram Passando A tela Pra cima Subindo a tela Ali pra ver Os conteúdos Ali Tem pessoas Que estão Aqui assistindo A live E procurando Informações Do placar Dos jogos Hoje Da Copa do Mundo Tem pessoas Olha a Miriam Por favor Falou Comprei mais uma voadeira Da Gaiopai E ganhei desconto Falei que foi você Que indicou Valeu muito a pena Boa Bacana demais Caralho Xadai Wenz Curso de criação De caralho É muito top Valeu Então Existem Pessoas Que estão Aqui hoje Assistindo Essa aula E estão No mundo Da Lua Elas estão Ouvindo Elas estão Ouvindo O que eu estou Falando Mas elas Não estão Prestando A atenção Devida Por que? Porque existem Várias outras Coisas Chamando a atenção Dela E hoje É muito difícil No mundo Que a gente vive Hoje É muito difícil Manter o foco Pra você Ter uma ideia Hoje Se você conseguir Manter Atenção Durante 15 minutos Na leitura De um livro Você já pode Se dar Como vencedor Porque é tanta coisa A notificação No celular Você já reparou Você já reparou Que quando você Você está Você está Você está na sua Você está batendo papo Você está conversando Não sei o que De repente Alguém pega o celular E olha pra tela Automaticamente Você pega o seu celular E olha pra tela Você já reparou Que você está Às vezes Assistindo um filme Às vezes Você está conversando Com alguém De repente Chega uma notificação Alguém Te chamou Chegou uma mensagem Alguém curtiu Um post seu Alguém Fez um pix Pra você A única Notificação Que eu recebo No celular É do banco Mundo do imediatismo Hoje Isso aí Então Hoje É Hoje É muito difícil Manter o foco Porque tem muita Coisa Pra chamar A nossa atenção Pra você ter uma ideia Pensando nas redes sociais Vamos falar É Exatamente Flávio É um bombardeio De coisas Pra distrair o indivíduo Exatamente É isso aqui Tem um bombardeio De informações Hoje Pessoal Antigamente Carlos Alexandre Estou tentando Chegar ao seu nível De criação Sabe É bem trabalhoso Veja Tratar do filhote Da forma maravilhosa Que você trata Etc É algo que tenho Que alcançar Pois é Não Não É fácil Mas vale a pena Então é o seguinte Antigamente Canario Paulo Silva Boa noite amigo Tudo de bom pra vocês Pois é Antigamente Nós tínhamos ali A TV E não tinha controle remoto Então você Sentava aqui no sofá A TV ficava lá na frente Pra você mudar De canal Você tinha que se levantar Ir até a TV E trocar de canal Girar ali Quem girar Quem era da época de girar Quem coloca nos comentários Quem é da época de girar aí A gente tinha que girar Pra poder conectar ali Nos canais Pois é Então A gente acabava Que assistia Ficava em um canal O dia todo Tinha o pessoal Que brincava Que tinha o cabo de vassoura Que tinha o cabo de vassoura Que você apertava Quando acabou de girar Que era o botãozinho Tinha ali Era de apertar No cabo de vassoura Então tinha o cabo de vassoura Pra você trocar de canal ali Ou pediu o menino O menino Tava passando Ô menino Troca de canal pra mim aí O menino ia lá E trocava de canal Mas Antigamente Era mais difícil Então Você Perdeu o foco Então Você conseguia Manter o foco Muito mais ali Na TV Eu lembro Que tinha A MTV Quem lembra disso aí O Wilton Falou que era dessa época Era TV Estilo fogão Isso aí Sou da época Que tinha que virar Antena Isso aí Paulo César Então O seletor de canal Olha aí O Marcelo Renan Falou o seletor de canal Vai falar de seletor de canal Hoje pro menino Que que é isso pai Então é o seguinte Na MTV Tinha lá Tinha um momento Que eles ficavam A tela preta ali Não lembro Qual cor que era Mas é assim Tinha um Dizendo assim Desligue a TV E vá ler o livro Tinha isso A MTV tinha isso E aí é o seguinte Hoje em dia Hoje em dia O controle está na mão Hoje em dia Às vezes Eu sou de assistir Pouca TV Mas às vezes Quando eu deito Aí eu vou Trocando de canal Ali Aí eu vou Trocando de canal Até eu dormir É minha esposa É minha esposa Esquivocada Porque Eu vou trocando de canal Até dormir Porque na verdade Vocês vão olhando Não tem nada Que te interessa E você vai trocando 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 Você não vê nada Que te interessa Você acaba dormindo Então Hoje Para alguém Chamar a sua atenção Para alguém Chamar a sua atenção A Leilson Fica grudado Com a gente aí Tá Para chamar a sua atenção A gente precisa De um esforço enorme Olha para você ver Depois que acabar a live Você vai lá No meu No meu No meu Instagram Olha a quantidade De post De post Que eu fiz De stories Que eu fiz hoje Para poder Chamar a sua atenção Para manter Para poder manter A sua atenção Na minha No meu perfil Para que Quando eu iniciar Um 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 A transmissão Que dá live Você Você pudesse Estar aqui comigo Por que Porque eu preciso Mostrar Para as redes Sociais Que eu sou Uma pessoa Engajada Em manter A sua atenção Se as redes Sociais Entendem Que eu estou Trabalhando Para manter A sua atenção É Lá na Naquela Rede Social Ela Vai Me Ajudar A manter Você Fiel A mim Tá bem Então vai anotando Isso aí Pessoal Eu vou falar Nesse negócio Com vocês Ah Eu posto Um negócio Hoje Daqui Uma Semana Eu posto De novo Tá Deixa eu te Falar Se existe Um bombardeio De informações Para poder Manter A sua Atenção Porque a Rede social Instagram Facebook Youtube As redes Sociais Elas querem Que você Fique o máximo De tempo Possível Lá dentro Dá o like Aí O Flávio Falou Tem que pedir O like Dá o like Pessoal Quem não deu Like Dá o like Na live Tá joia O Mário Falou assim Fora o Bombril Na antena Para não perder O sinal Já fiz demais Já fiz demais Então é o seguinte Se Existe Um turbilhão De informações Para poder Manter Tentar manter A Buscar A sua Atenção Buscar O Seu Olhar Então A gente Precisa Saber Trabalhar Isso Quem É Você Você Está Do lado Da pessoa Que fica Só Passando Tela Ou Você Está Do lado Da pessoa Que está Criando Conteúdo Para Manter Para Fazer Com Que os Outros Gaste O tempo Delas Com Você De Que Lado Que Você Tá Ok Dá o Like Da Like E Mantenha Atenção Aqui Do que A gente Está Conversando Tá Bom Mantenha Atenção Do que A gente Está Conversando Bom Jardinor Então Você Tem Que Ficar Esperto O Youtube Ele Vai Mostrar Quem Ele Vai Mostrar Quem Demonstrar Para Ele Que Está Se Esforçando Para Manter A Atenção Das Pessoas Para Cativar A Atenção Das Pessoas O Instagram Vai Mostrar Quem O Instagram Vai Mostrar Por Que Tem Post Meu Por Que Eu Posto Alguma Coisa Lá No Instagram Rapidinho Já Tem Mais De 10 Mil Contas Alcançadas Questão De Minutos Já Tem Mais De 10 Mil Menos De Uma Hora Já Tem Mais De 10 Mil Contas Alcançadas Porque O Instagram Entende Que Consegui Alcançam Alcançam Sucesso Que Você Deseja Na Criação Na Sua Vida Em Qualquer Hora Da Sua Vida Você Não Vai Conseguir Manter O Foco Então Você É Uma Pessoa De Mente Aberta Uma Pessoa De Mente Fechada Deixa Eu ler Para Vocês De Novo Aqui O Que Que É Pessoa De Mente Fechada A Pessoa De Mente Fechada Reclama De Mente Aberta Aprende De Mente Fechada Diz Que É Impossível De Mente Aberta Resolve De Mente Fechada Se Paralisa De Mente Aberta Vai Em Frente De Mente Fechada Sofre Pela Opinião Alheia De Mente Aberta Aceita Críticas De Mente Fechada O Método Controla O Medo Controla De Mente Aberta Lida Com Medo De Mente Fechada A Raiva O Condiciona De Mente Aberta Mantenha O Equilíbrio E De Que Lado Você Está Você Está Do Lado Das Pessoas De Mente Aberta Ou Não Coloca Sim Ou Não Coloca Nos comentários Você Está Do Lado Das Pessoas De Mente Aberta Sim Ou Não Sempre Nos Ajudando Excelente Parabéns Estamos Juntos Forte Abra Show Valeu Coloca Nos Comentários Assim Ou Não Você Está Do Lado Das Pessoas De Camisa Bonita O Marcial Falou Bonita Demais Bem Bacana Essa Camisa Então O Pessoal Para Vocês Terem Uma Idéia O Medo Impede A Tentativa Com Certeza Para Vocês Terem Uma Idéia Eu Estou Aqui Conversando Com Vocês Estou Fazendo Dinheiro De Alguma Maneira Estou Fazendo Dinheiro Você É Uma Pessoa De Mente Aberta Sim Ou Não Coloca Por Que Porque Alguém Vê Eu Usando Essa Camisa Eu Não Estou Oferecendo A Camisa Para Alguém Eu Falei Que Eu Tenho Uma Camisa Para Vender Não Tem Mas Eu Estou Aqui Usando Uma Camisa Que É Minha Uma Camisa Que É Do Qualitar Eu Não Não Estou Usando Uma Camisa Que É Da Adidas Eu Estou Usando Uma Camisa Que É Do Qualitar Se Eu Estiver Usando Uma Camisa Da Adidas Eu Vou De Certa Forma Fazer Propaganda Gratuita Para Adidas Eu Estou Fazendo Propaganda Para Qualitar Então A Pessoa Vai Ver Essa Camisa E Fala Nossa Que Bonito Que Bonita Essa Camisa Você Tem Dela Tem Tem Aí A A GENTE Vai Conversar E Eu Disponibilizo A Camisa Dessa Para A Pessoa Entendendo Como Que As Coisas Acontecem Como Você Tem Que Entender Como Que A GENTE Faz Disso Aqui Uma Excelente Fonte De Renda Pois É Mente Aberta Você Tem Que Ter A Mente Aberta Para Isso Jó E Eu Não Tem Problema Nenhum De Falar Isso Com Vocês para mim, mas não, eu quero fatiar o bolo, eu quero fatiar o bolo, nas costas tem o qualitar, tem o canário qualitar, alô, então o que que você precisa entender, que você precisa manter o foco, lembra que eu precisei, lembra que eu precisei em dado momento escolher qual ave que eu ia criar e eu escolhi o canário, pois é, escolhi o canário, depois de escolher o canário, eu escolhi que eu queria o vermelho mosaico e aí as coisas foram acontecendo e hoje, graças a Deus, para você falar em canário vermelho mosaico no Brasil, você tem que falar meu nome, eu me tornei uma referência nessa cor no Brasil, então você precisa manter o foco, vai ter um monte de coisa para tirar o seu foco, mas você precisa manter o foco, como que você vai manter o foco, como que eu vou manter o foco, Carlos Alexandre, deixa eu te falar, pare de, daqui a pouco você vai ver aqui, eu vou passar uma lista aqui das coisas que você tem que fazer, mas pare de colocar o seu tempo em coisas inúteis, gente, me perdoa, me perdoa, me desculpa, por favor que eu vou falar aqui, eu sou muito radical, sabe, eu sou uma pessoa extremamente limitada, eu vim de uma criação muito simples, eu sou nascido e criado em uma favela, então para eu conseguir o que eu consegui até hoje, todas as conquistas que eu tive na vida foram muito difíceis de serem alcançadas, então eu tenho as minhas limitações, eu, eu, então eu, 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 eu entendo e sei das minhas limitações, então para eu, para eu conseguir alcançar os meus objetivos, eu preciso me esforçar muito, aquela pessoa que foi criada em um ambiente onde ela conseguiu ter uma educação de qualidade, né, educação que eu estou falando é na escola, tá, não, eu tive uma educação fantástica dos meus pais, tá, mas eu falo em relação à escola, eu tive que estudar em escola pública e a gente sabe que escola pública não é lá, essas coisas infelizmente no Brasil, né, então assim, a educação que eu tive na escola foi limitada, então em vista de alguém que estudou em escola particular, eu tive que bancar minha faculdade, então eu tinha que trabalhar de manhã, eu tinha que trabalhar durante o dia e fazer faculdade à noite, então assim, eu sempre tive muita dificuldade para o ensino, isso mesmo, o ensino que eu tive foi limitado, então eu tive que me esforçar demais para poder alcançar o que eu alcancei hoje, então o que eu queria falar é o seguinte, gente, eu fico triste quando eu vejo a pessoa gastando o tempo dela assistindo séries, e aí pelo amor de Deus, que na igreja para falar o que você pode, o que você não pode, não é só para você começar a pensar um pouco na vida, sabe, assistindo séries, tem tanta coisa para você fazer, aí você vai ficar assistindo séries, cara, assiste um documentário, vai para o YouTube e assiste alguma coisa que vai engrandecer, que vai engrandecer você, que você vai conseguir crescer, se desenvolver, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa que a minha esposa e o Ian, eles ficam rindo de mim, porque eu fico no celular o tempo todo, vendo coisas do mercado financeiro, né, eu vou no banheiro, estou vendo coisas do mercado financeiro, eu estou no canarim cuidando dos bichos, eu estou, tem alguma coisa, tem alguém falando na minha cabeça, né, eu estou aprendendo alguma coisa, então eu preciso disso, porque eu sei das minhas limitações, eu sei que eu preciso estudar muito mais do que os outros, é por isso que eu estudo tanto, então você precisa manter o foco, se eu perder o foco, por exemplo, no mercado financeiro, porque o pessoal, é verdade, irmão, pessoas perdem muito tempo, pois é, é o Ender, e ali assim, cara, eu sei, você acha que eu não gosto, poxa, ontem na hora que acabou a live aqui, sabe o que eu fiz? Eu joguei um videogame, tinha tanto tempo que eu não jogava videogame, é, o, 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 o sobrinho meu veio para cá ontem, estava aqui ontem, e ficou, foi jogar videogame em Conhã, ele trouxe o videogame dele, e foi jogar videogame em Conhã, os meus videogames estão desligados, eu tenho videogame, mas os meus videogames estão desligados, porque eu sei que se eu começar, eu vou perder o foco, então, ontem eu joguei videogame, arrebentei os dois no Mortal Kombat, aí eles começaram a jogar futebol, aí eu já estava com muito sono, eu fui para a cama, arrebentei os dois, arrebentei os dois no Mortal Kombat, cara, eu adoro jogar futebol, jogar videogame, cara, eu tenho, eu tenho Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, não comprei o 4, não comprei o 5, porque eu preciso me manter focado, sabe, eu tenho Xbox 360, eu tenho, é, e não comprei os novos, porque eu preciso me manter focado, eu gosto muito disso, mas eu entendi que eu precisava parar um pouco com isso para poder alcançar os objetivos que eu tinha, senão eu ia ficar o dia todo jogando, então eu gosto muito disso, tá joia, de fazer algumas coisas, mas por um certo período da minha vida, eu preciso encarar a cara, eu preciso parar um pouco com isso aqui para focar nisso aqui, então, invista o seu tempo naquilo que vale a pena, tá joia, e aí agora eu começo a conversar com vocês sobre algumas coisas que você precisa fazer para poder pensar melhor a sua criação, e aqui, agora você vai, é, quem gosta de videogame, coloca nos comentários aí, eu lembro até hoje você, é, que você sempre fala, nunca mande vídeo vendendo o canário, mas sim dele cantando, dele em poses, é, poses bonitas, isso chama mais atenção do público, você não vai ficar sendo chato do grupo, é, sem vender, exatamente, exatamente, vocês vão aprender tudo isso aqui, tá, eu adoro jogar Xbox, cara, eu gosto demais, a Miriam falou que joga, quem joga, quem gosta de videogame, a galera gosta também, ó, o Carlos Hargreens, não, não gosta não, é porque você não jogou, vai jogar para você ver como que é bom, José Marcos, não, Christopher gosta, o Paulo César gosta, o Jefferson tem o PS4, ontem eles estavam jogando PS4 aqui, eu peguei o escopo, eu arrebentei eles, eles estavam invocados, porque eu, eles estavam falando aqui, o que eu, eu aposentado estava ganhando eles, Marcelo, jogo só de tiro, de guerra, cara, eu tenho, eu tenho arma, eu tenho, é, eu tenho Kinect, eu tenho Playmove, eu tenho, eu tenho isso em tudo, eu tenho as armas de jogar, eu tenho isso em tudo, tá tudo encostado, tudo encostado, tudo muito bem guardado, porque eu sou muito chato, é um vício, a Miriam tem o PS4 e PS5, o Claudio falou que tem o, 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 Kalf Dutti, eu gostava de fliperama, na época do fliperama eu não jogava muito não, eu sou nascido e criado dentro da igreja, né, então tinha aquele negócio, você não pode jogar, tal, então eu não jogava muito não, depois eu, eu, eu fiz, eu fiz, é, teologia, eu me graduei em teologia, PS4 e PS5, a Miriam tem, eu gosto muito, boa, negação no videogame, o Leonardo Tadeu falou, não entra, Léo, você não tem as manhas, não entra não, então, pessoal, você aprendeu que você precisa plantar o foco, e aí vamos, vamos aprender, o Marcos Roberto falou que eu quero focar em cobre vermelho mosaico, isso aí, é, olha, vamos lá, o que você precisa fazer então, para manter o foco, tá, já, e aí você vai ter que anotar tudo isso aqui que eu estou falando, você vai anotar aí, o que você quer criar, você vai anotar aí, anota aí agora, o que você quer criar, você quer criar canábio, você quer criar agaforres, você quer criar calopsita, você quer criar, é, ringneck, você quer criar, é, calafate, manon, você quer criar, o que você quer criar, coloca aí, o que eu quero criar, eu quero criar canábios, tá bom, vamos sair da superficialidade, você quer criar canábio, que canábio você quer criar, você quer criar canário de cor, você quer criar canário de porte, você quer criar canário de canto, pessoal que está aqui no Instagram, muito boa noite para vocês, eu estou apresentando algumas telas aqui no YouTube, se você tiver disponibilidade aí, vai lá para o YouTube, no YouTube, vai lá no canal, eu estou ao vivo lá no canal, você consegue assistir as telas que eu estou passando aqui, tá joia? Um abraço para vocês aí. Então, o que você quer criar? Pode colocar nos comentários aí, tá joia? Mas é interessante que você anote, anota, anota isso aí, coloca isso aí no papel. Por que você tem que botar no papel? Porque um dia, eu morava lá na favela, né, lá, eu construí uma casa lá, tal, morava lá, nada contra quem mora em favela, tá gente? Pelo amor de Deus, tá? Mas eu cheguei a um ponto que eu falei assim, cara, não quero mais morar aqui, tal, o pessoal, pô, tinha boca de fumo na porta da minha casa, tinha um lixão a 10 metros da minha casa, tinha um lixão, o pessoal subia e jogava o lixo na porta da minha casa, então eu não queria aquilo ali mais para mim, eu não queria criar o meu filho, né, na época eu não tinha, a só ainda, a só nasceu depois, mas eu não queria criar o meu filho naquele ambiente ali, com os caras fumando maconha na porta da minha casa, então eu queria mudar, queria muito mudar, então teve um dia que eu chamei o meu filho e a minha esposa e a gente escreveu, a gente escreveu como seria a nossa casa, a nossa próxima casa, e eu tenho isso até hoje, botei isso no meu guarda-roupa, então toda vez que eu abri o guarda-roupa, eu dava de cara com aquilo ali, então não dava para eu correr, tá bom? Não dava para eu correr, eu tinha que realizar aquele sonho ali, por isso que você tem que anotar, porque vira compromisso. E hoje quem me visita aí sabe, sabe muito bem onde graças a Deus eu moro. O que você quer criar? Anotou aí? Anotou o que você quer criar? Carlos Alexandre, eu quero criar canário, de cor, que cor você quer criar? Eu quero criar vermelho mosaico, não, eu quero criar acetinado, eu quero criar cobre, eu quero criar canela, não, eu quero criar uma mutação. Carlos Alexandre, que mutação que tem? A gente vai conversar sobre isso aqui, tá? Quer criar uma mutação. Carlos Alexandre, eu quero criar canário de cor, de porte. O que você quer criar? Quer criar frisado paliziense, eu quero criar arlequim português, eu quero criar glósten, eu quero criar frisado do norte, frisado do sul. O que você quer criar? Coloca aí nos comentários e anota, anota. No início eu queria criar todas as cores, é por isso que a gente está fazendo esse exercício aqui, porque todo mundo passa por isso. Eu quero criar canário de canto, o Gutenberg falou, tá? O que você quer criar? Você quer criar uma linoa? Você quer criar timbrado? Você quer criar rase roller? O que você quer criar? Eu quero criar pé duro, Carlos Alexandre, eu quero criar pé duro, tá? Você quer criar pé duro, beleza. Por que você quer criar pé duro? Você quer criar por causa do canto? Então você vai criar por causa do canto. Eu quero criar por causa das qualidades reprodutoras dos pássaros. Beleza, então você vai focar em ter o melhor plantel, das melhores, né? Das fêmeas que botam mais ovos, das fêmeas que tiram mais cilhotes, dos machos que enchem mais ovos. Anota aí o que você quer. Anota aí o que você quer. Espaço disponível. Você já definiu o que você quer criar. Pessoal, por favor. O meu tempo é muito precioso. Já quem está do meu lado todos os dias sabe o tanto que o meu tempo é precioso. Tarim, Geraldo, Benedito, bacana demais, querido. Já criei demais também Tarim. Cícero Pereira, eu pretendo criar ringue, né? Que tenho 10 mil para começar. Boa! Pessoal, cuidado, viu? Cuidado. Então, o meu tempo é muito precioso, tá bom? Então, por favor, isso que eu estou conversando com vocês aqui, Matheus Wender falou aqui no Instagram, eu quero criar caralho de cor, boa. Então, o meu tempo, como ele é muito precioso, por favor, leve a sério esse tempo que eu estou aqui dedicando a você, tá joia? Por favor. Qual o espaço que você tem disponível aí? Você tem um quartinho que está disponível? Você tem um banheiro que está disponível? O que você tem disponível? Eu só tenho minha varanda que está disponível. O que você tem disponível de espaço aí? Coloca nos comentários aí. Espaço disponível. Qual o espaço que você tem disponível aí para criar suas áreas? Coloca aí, por favor. Paulo César, Carlos Alexandre, quero muito me desenvolver, hein? Você vai se desenvolver. Continue ligadaço aí. Quero ágata vermelho mosaico, mas aqui imprudente não tem. Segura a onda aí. Cobres, canária, de uma mutação. A lei quer criar mutação. Gosto muito da amarela intenso. Boa! Então, é o seguinte. Qual o espaço que você tem disponível aí? Você já tem um quartinho que dá para você criar? Você vai ter que construir um quartinho. Anota aí. Olha, eu tenho um espaço aqui que dá para eu construir um quartinho. Então, o canalinho Mon ali falou que o quartinho é só para eles. Pois é. Então, você vai ter que construir um quartinho? Anota aí. Área de serviço fechada. Boa! Casa Aguirre falou que tem. Área de serviço fechada lá. Pessoal, eu comecei na varanda. Acabei de contar. Por que foi interessante eu contar a minha história para vocês? Para vocês entenderem que eu comecei assim como a maioria de vocês começa. Tá bom? A primeira coisa que eu mostrei para vocês foi o meu canarinho, né? Aqui é uma parte do meu canarinho. Aí é coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Mas eu comecei com ganholinhas em cima da porta, pendurada no prédio. Foi assim que eu comecei. Qual espaço vocês têm disponível? Cristiano Aguiar falou que, por enquanto, está na lavanderia, que tomei da esposa, pois tem várias regras lá. Tipo, não acender a luz após as 20 horas, pois tem o canal chocando. Excelente! O Paulo Rocha falou que tem um quartinho só para eles. Boa! José Martins já tem um quartinho deles. Área de serviço fechada. Leonardo, tem um antigo criatório de curióco. Bacana! Boa! Um quarto na garagem. O Mário César falou. Boa! Joia! Quanto tempo você tem disponível? Anota aí. Quanto tempo você tem disponível para criação? Coloca aí, anota aí e coloca nos comentários. Você tem uma hora por dia? Você tem duas horas por dia? Você tem três horas por dia? Coloca aí fazendo favor. Quanto tempo você tem disponível? Uma hora? Duas horas? Três horas? Quatro horas? O dia todo? Viver na Bolsa. Fala, Alex! Deixando o meu like. Um grande abraço para o amigo. Valeu, meu querido. Deus te abençoe. E aí? Quanto tempo você tem disponível? Coloca nos comentários aí, ó. Duas horas? Três horas? Duas horas no dia? Reserva duas horas por dia? A metade do dia? Duas horas? O Claudio, eu já criei em viver, mas não... Se você for criar só para ter os bichinhos ali e tal, para alegrar seu dia aí, beleza. Mas para a reprodução não é muito legal, não. Já a galera, a maioria tem... Seis horas? A maioria tem duas horas, né? Agora eu tenho todo o tempo do mundo. Igual a Legião Urbana. Uma hora e meia? Dia todo? Quatro horas? Sete horas? Duas horas por dia? Duas horas? Pois é. A maioria tem duas horas por dia, né? Então, você tem que saber isso aí, ó. Quanto tempo você tem disponível? Beleza. E agora? Vocês vão colocar nos comentários, tá? Isso aqui eu vou perguntar, vocês vão colocar nos comentários, não. Vocês vão anotar aí. Dinheiro disponível. Quanto de dinheiro você tem disponível? Por favor, não coloque nos comentários. Você vai anotar só para você aí. Quanto de dinheiro você tem disponível? Para poder iniciar aí sua criação. Anota aí, fazendo favor, tá? Agora, seguinte. Dinheiro disponível. Muita gente vai pensar o seguinte. Eu não tenho dinheiro nenhum. Eu não tenho dinheiro nenhum. Pois é. Um dos propósitos que eu tenho aqui, quando eu for falar com vocês sobre fazer isso aqui, um excelente ponte de renda, é que eu vou ensinar para vocês algumas técnicas para vocês poderem fazer uma grana, tá bom? Investir essa grana, que essa grana é da sua criação, tá bom? Porque eu vou ensinar vocês a lidar com a criação como um negócio, tá bom? Então, o que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente, porque você fala assim, agora nesse momento aqui, você fala assim, por favor, não coloca o valor que vocês têm dinheiro aqui nos comentários, tá? Fica aí com isso só para vocês aí. Coloca só na anotação que vocês estão fazendo aí. Dinheiro é o seguinte. Talvez você acha que você não tem dinheiro, mas é possível criar algumas habilidades, é possível pensar em algumas coisas para poder fazer grana. Por exemplo, às vezes você tem uma esteira que está encostada aí, às vezes você tem um videogame, a gente não falou de videogame, às vezes você tem um videogame que está encostado aí, às vezes você tem aí alguma coisa que você consegue vender, fazer uma grana para poder dar uma melhorada na sua criação, tá joia? Então, é possível pensar dessa maneira e vocês vão aprender comigo aqui durante as nossas lives, tá? Então, colocou aí quanto de dinheiro tem disponível? Beleza. E agora é o seguinte. Pensamos o que você quer criar, o espaço disponível, o tempo que você tem disponível, a grana que você tem. O Flávio falou que tem um monte de videogame. O dinheiro que você tem disponível. E agora, quantos casais? Quantos casais você tem condições de fazer aí nesse primeiro momento? Ou de manter aí com qualidade, dentro de tudo isso que a gente começou aqui? Três casais? Coloca nos comentários aí. Cinco casais? Dez casais? Vinte casais? Cinquenta casais? Cem casais? Coloca aí, por favor, Quantos casais que vocês pretendem iniciar? Ou, às vezes você cria, caralho, há duzentos anos, mas às vezes você quer falar assim, não, agora eu quero criar da maneira certa. Agora eu quero dar uma guinada na minha criação, quero levar, quero ser um pouco mais profissional na minha criação, tá bom? E aí você vai colocar aqui. Com quantos casais você quer reiniciar a sua criação? Coloca aí nos comentários aí. O Alex falou seis, o Thiago Maranhenses quatro, José Marcos quatro, o Carlos Hargreaves seis casais, a Ale Moura quatro casais, olha pra você ver que maravilha, o Denilson. Eu tenho uma matriz que deu trinta e dois filhotes esse ano, comecei bem, show de bola. Show, Carlos, valeu? Quantos casais são necessários pra começar? O Cláudio, aí a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte, quantos casais eu consigo começar? Eu acredito que cinco casais pra começar tá de bom tamanho, tá joia? Começar com cinco casais, a gente vai conversar sobre isso nas próximas aulas, começar com cinco casais já tá bem bacana, tá joia? Cinco casais já tá bem bacana de você começar. Mas é dentro da sua possibilidade. Eu quero começar, eu consigo começar com dez, eu consigo começar com cinquenta. Acredito que tudo depende disso aí, o que você quer criar, o espaço que você tem. Ah, eu quero criar cem casais, mas você só tem na varanda. Como que você vai criar cem casais? Você tem até dinheiro pra poder criar cem casais. A Cajal falou, o Oliveira falou, se a mulher deixar, né? Então, é o seguinte, às vezes você tem dinheiro pra começar com cem casais, mas você mora num apartamento. Como que você vai criar cem casais dentro de um apartamento? Não é verdade? Então, às vezes você tem que ter no máximo uns dez. Então, a gente tem que pesar tudo isso. Por isso que eu coloquei aí, o que você quer criar, o espaço disponível, o tempo disponível, o dinheiro disponível, quantos casais. Ninguém pensa nisso aqui. Ninguém pensa nisso aqui. Todo mundo, assim como eu, lá atrás, vai na casa de ração, vai na casa do amigo, compra o passarinho. Às vezes nem gaiola tem. Depois que consegue uma gaiola... Deixa eu desligar isso aqui. Desligar o ar-condicionado aqui, porque... Senão minha voz vai embora. E aí, o seguinte... Dentro da sua possibilidade, dentro do que você está disposto e tem condições de fazer. Porque lá atrás, eu saí comprando de tudo, um de cada cor. Eu comecei... Eu tinha cara de cor, cara de porte, eu tinha cara de canto. Eu tinha de tudo misturado. Tinha tudo e não tinha nada. Beleza. Depois de quantos casais, você vai anotar aí quantas gaiolas você precisa. E aí, pensa. Depois a gente vai falar... Depois a gente vai conversar sobre isso aqui de maneira mais técnica, tá? Então, quantas gaiolas você precisa? Coloca aí gaiolas e voadeiras, tá? Anota aí quantas gaiolas você precisa Pra poder montar esses casais que você vai montar, né? Pretende montar. E quantas voadeiras também você vai precisar. Pensa em uma média de 6 filhotes pra cada casal, tá? Quando você for olhar quantas voadeiras... Aí eu vou fazer 10 casais, tá? 10 casais, vou pensar em uma média de 6 filhotes por casal. Aí você vai saber quantas voadeiras que você vai precisar. Pensando no seguinte... Cada voadeira fica ali 8, 10, 12, 15. Depende do que você está disposto aí. De 8 a 15 filhotes você consegue colocar tranquilamente numa voadeira Lá da gaiopar, por exemplo, que tem 1 metro, tá bom? Eles têm voadeiras maiores lá também. Mas coloca aí quantas gaiolas que você vai precisar. Coloca aí, olha pra você ver. Organização. O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Eu estou organizando os seus pensamentos. Eu estou ajudando você a organizar os seus pensamentos. Por quê? Porque no ano que vem, o sucesso que você vai ter na criação vai ser muito maior do que o sucesso que você teve esse ano. E você que está começando agora, você vai ter um sucesso muito maior, tá joia? Então, quantas gaiolas? Colocou aí? Jóia. Beleza. Comprar de quem? E aí que está, né? Comprar de quem? Porque de repente você não conhece. Você conhece só o pessoal aí da sua região. Às vezes o pessoal da região, às vezes você quer comprar um Yorkshire. Não tem ninguém na sua região que tem York. E aí? Fazer o quê? Tá joia? Lá na frente eu vou explicar pra vocês que eu vou ajudar vocês em relação a isso aqui também. Tá joia? Comprar de quem? Primeira coisa que a gente tem que entender. Pô, vou comprar de quem? Se você souber de quem você vai comprar, já coloca aí. Se você não souber, coloca aí. Eu vou precisar da ajuda do qualitário. E aí é o seguinte. Vamos comprar de quem? A gente tem que procurar uma pessoa que seja idônea. Idônea. A gente tem que olhar. Pô, essa pessoa é bacana. Essa pessoa é honesta. Como que é o criatório dela? O criatório dela é limpo? O criatório dela é organizado? O criatório dessa pessoa tem aves? Ela coloca a ave doente? De se eu não tem, não. Não tem grupo no WhatsApp, não. A ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso. O clube que eu sou presidente. A gente tem grupo no Telegram, tá? Tem no WhatsApp, não. Beleza, pessoal? Então, comprar de quem? Essa pessoa coloca a ave doente no meio de ave saudável? A gente vai analisar tudo isso aí. Beleza? Qual a alimentação que eu vou oferecer? O que você vai oferecer para os seus pássaros? Você vai oferecer mistura de sementes? Você vai oferecer farinhada para eles? Você vai oferecer ração estrusada? Você vai oferecer legumes, frutas? O que você vai oferecer para os seus pássaros? Anota aí, tá joia? Anota aí, então. Beleza. Passamos aqui, então, essa fase aqui onde eu... Primeiro eu falei que você precisa manter o foco. E agora eu organizei os seus pensamentos. Tá joia? E depois disso aqui, o que você vai fazer? Você vai estudar muito. Você tem que estudar muito, tá joia? Como você já tem agora tudo isso. A gente falou sobre qual é o seu objetivo. Eu contei um pouquinho da minha história. A gente falou sobre foco. A gente falou sobre algumas definições aqui. Então, eu organizei os seus pensamentos. E agora, o que você vai fazer depois que você anotou tudo isso aí? Você tem que estudar muito. Porque é o seguinte. Ah, Carlos, eu sou mal preguiçoso, mal preguiçosa. Eu não gosto muito de estudar, não. Deixa eu te falar. Deixa eu te contar uma história aqui. Eu sou uma pessoa suspeita de falar que eu gosto muito de estudar. Mas eu vou dar um outro exemplo pra vocês aqui. Eu adoro jogar futebol. Adoro jogar futebol. Quem me acompanha mais de perto, ele sabe o tanto que eu gosto de jogar futebol. E eu faço parte de um clube aqui em Belo Horizonte. Um dos melhores clubes que a gente tem aqui em Belo Horizonte. E lá a gente tem as peladas e tem os torneios. Eles têm os torneios. A gente está disputando agora a Copa do Mundo. Então, eu estou lá numa seleção lá. A gente joga por faixa etária. Então, eu estou numa seleção lá que é a seleção da Bélgica. Então, a gente joga praticamente o ano todo, disputando ali um torneio. E esse torneio termina em dezembro. Lembra que eu falei que eu sou uma pessoa muito focada? Que eu sei das minhas dificuldades? Eu sei dos meus limites? Pois é. Eu comecei a jogar e, cara, tem uns caras que são muito bons de bola. Então, para que eu consiga disputar na mesma qualidade que eles ou bem próximo deles, o que eu comecei a pensar? Cara, eu falei assim, cara, o meu condicionamento físico tem que estar muito bem. Então, eu comecei a me preparar fisicamente muito melhor. Como eu comecei a jogar futebol mais vezes, eu comecei a sentir mais dores. É assim que eu comecei a sentir mais dores do joelho. No outro dia, eu machuquei o tornozelo. Então, o que eu comecei a pensar? Falei, cara, eu preciso perder peso. Então, eu preciso perder peso para que eu consiga atuar melhor. Para que eu consiga... Olha o Vicente falando o nome. Professor, eu mesmo fabrico minhas criadeiras e minhas roadeiras. Bacana, parabéns. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Gustavo. Então, eu comecei a pensar o seguinte, cara. Eu preciso perder peso para eu conseguir correr mais do que os meus adversários. Eu preciso estar melhor fisicamente do que os meus adversários para que eu consiga bater de igual para igual com eles. Porque tem uns caras lá que são muito técnicos. Então, eu vou... Eu vou... A limitação que eu tenho técnica, eu vou ganhar na força. Quem assistiu... Coloca nos comentários aí. Quem conseguiu assistir o jogo da Argentina hoje? Quem assistiu o jogo da Argentina hoje? Cara, Os caras da Arábia Saudita, eles ganharam na força, no vigor físico, na inteligência tática. Cara, a linha de defesa deles é fantástica. Cara, muito legal. Muito legal. Assistir o jogo... Eu assisti hoje o jogo da Argentina e Arábia Saudita. Cara, foi uma aula, assim, assistir a Arábia Saudita jogando. Não é aquele jogo bonito, mas, taticamente, eles foram praticamente perfeitos. Cara, eles jogaram muito, muita vontade. Então, o que eu pensei para eu aparecer bem lá no futebol? Falei, cara, eu preciso perder peso. Eu preciso estar muito bem fisicamente. Por quê? Porque quando os atacantes do outro time partirem para cima de mim, eu vou ter condições de encará-los de igual para igual. E quem acompanha aí, cara, me vê, direto a torcida no eleito lá, é destaque da partida. Por quê? Por causa de vontade. Vontade. Vontade nunca me falta. Vontade nunca me falta. Eu sou um cara muito competitivo. Vontade nunca me falta. Se é para ter gaiola, você vai me ver. Eu vou querer ter a melhor gaiola. Se é para ter canário, você vai me ver. Querer ter o melhor canário. Se é para ter o criatório mais limpo, você vai me ver querendo ter o criatório mais limpo. Então, eu sou muito... Eu assisti uma pedida para não chegar a notificação da live. Pois é. Não deixa eu fazer a live à noite. Então, eu sou um cara muito competitivo. Então, eu comecei a falar, esse cara, eu preciso perder peso. E aí, eu comecei a perder peso. Lá no clube, no vestiário, lá tem uma balança. Então, eu comecei a pegar pesado em relação à alimentação. Comecei a cuidar mais da minha alimentação e comecei a me exercitar melhor. Só que, quando eu comecei a cuidar disso aí, o que aconteceu? Eu machuquei meu tornozelo. Então, eu não conseguia... Gente, no dia que eu machuquei meu tornozelo, eu fui eleito o destaque da partida. Para vocês terem ideia, eu morrendo de dor, mas eu me esforcei o máximo porque a gente precisava de um resultado bom naquele dia ali. Não deixei de jogar em nenhum jogo. Joguei todos os jogos que foram necessários, mesmo com o tornozelo doendo. Não está 100% ainda, mas já está bem melhor. Então, eu não consegui me esforçar, me exercitar da maneira que eu precisava. Então, eu precisei pegar mais pesado ainda na alimentação. Então, eu comecei a perder peso. E aí, o que foi legal? Eu comecei a perceber... Poxa, eu ia para... No início, complicado. Você deixar de... Eu comecei a cortar o doce, cortar doce. Comecei a me alimentar menos, com mais qualidade. Igual hoje, por exemplo, o meu almoço foi frango. O meu almoço hoje foi frango e salada. Até agora, eu só comi frango e salada. Hoje. Eu não tomei... De manhã, eu tomei um whey. E depois, aí, muita água durante o dia. E aí, no almoço foi frango e salada, que eu me alimentei hoje. Então, o... E até agora, daqui a pouco, eu como alguma coisinha ali. Mas, basicamente, isso foi a minha alimentação hoje. Mas, o que que é legal? Por que que eu consegui? Cara, é muito... Eu gosto... Cara, eu gosto muito de me alimentar. Eu gosto muito de comer. Adoro comer. Mas, o seguinte... O que que foi legal? O que que tá sendo legal pra mim? Porque eu comecei a gostar do resultado. Cara, eu comecei a perder peso. E aí, as pessoas começaram a falar... Cara, você tá mais magro. Eu comecei a perceber que eu... Na esteira, ou igual, por exemplo, No... No... Sábado passado... Sábado passado, eu fui pra Pampulha correr. Eu moro aqui próximo da Pampulha. Eu fui pra Pampulha correr. Corri 10 metros. 10 quilômetros. Cara, no final... Eu ainda... No finalzinho... Eu ainda dei um sprint ali. Eu ainda dei uma acelerada. Então, assim... Tô me sentindo leve. É... O... Cara, em relação ao futebol, eu comecei a perceber Que eu tô aguentando mais tempo. Eu tô sentindo menos dores. Então, os benefícios... Eu já consegui perder... Eu consegui perder 5 quilos, tá? Eu... 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 Eu comecei a perceber os benefícios. Então, quando eu fui percebendo Que estavam acontecendo alguns benefícios, Que eu tava tendo alguns benefícios, Aí ficou gostoso. Aí eu comecei a... Aí ficou legal. Cara, não colocar açúcar no café pra mim, Tá legal. Tá bacana. Por quê? Porque tem gente falando Que eu tô emagrecendo. A minha esposa fica rindo de mim. Fala que eu tô... É... Magrela. Ela fala que eu gosto de mim mais gordinho. Mas, assim... Poxa... Ver que as pessoas estão percebendo Que eu estou melhor fisicamente, Tá melhor pra mim. Né? Então, eu... Hoje... É... Cara, pra mim não foi sacrifício nenhum Alimentar frango e salada. Só hoje. Por quê? Porque eu tô vendo um benefício. Tô tendo benefício. Então, esse benefício tá fazendo com que eu continue. Tá me motivando a continuar. E por que eu tô te falando isso? Porque eu preciso que você estude muito. E aí, o que vai acontecer quando você começar a estudar? Você vai começar a estudar. E aí, você vai começar a perceber Que você vai ter menos problemas. Seus caralhos vão morrer menos. Você vai conseguir tirar mais filhotes. Os seus machinhos vão encher mais ovos. As suas feminhas vão botar mais ovos. Vão cuidar melhor dos filhotes. Você vai conseguir oferecer melhores alimentos... Uma melhor alimentação pra eles. Por quê? Porque você tá estudando muito. Então, você vai começar a perceber Que você tá tendo mais benefício. Vão começar a ter mais benefícios. E aí, você vai querer estudar mais. Por quê? Porque vai ficar gostoso. Vai ficar bacana. Entendeu? Por que eu contei a história de eu emagrecer. E por que eu tô fazendo paralelo de você estudar muito. Você precisa estudar muito. Tá bom? E aí, o seguinte. Qual que é a minha... Pra gente finalizar aqui a nossa aula de hoje. E... Qual que é a minha parte? O que eu pretendo fazer com vocês? Eu pretendo criar um grupo. É igual eu falei ontem com vocês. Vou criar um grupo. Nesse grupo, eu vou colocar no máximo 50 pessoas. Tá joia? É um grupo que eu quero... Eu quero estar bem focado em ajudar essas pessoas. Tá bom? Então, é um grupo que eu vou colocar no máximo 50 pessoas. Então, eu vou selecionar no máximo 50 pessoas pra colocar nesse grupo. Tá bom? Tanto você que tá começando ou você que já cria há mais tempo. Vou colocar nesse grupo 50 pessoas. Somente 50 pessoas. Esse grupo eu vou dar assistência pra essa galera. Por que que são só 50? Pra eu conseguir dar assistência. Tá bom? Então, eu vou dar assistência pra essas 50 pessoas. Tá joia? Disponibilidade de aves. Praticamente todos os meus pássaros adultos já foram disponibilizados. Outro dia eu fiz uma live, né? Eu quis prestigiar quem acompanha, quem acorda cedo comigo, né? E assistir as lives de manhã. Então, a gente conversou ali. Então, eu disponibilizei as minhas aves adultas. E foi uma live muito legal. Se você não assistiu essa live, vale a pena. Não tem mais aves adultas pra disponibilizar, tá? Mas se você não assistiu, vale a pena você assistir. Porque eu fui passando gaiola por gaiola. E falando, ó, essa fêmea que botou. Essa fêmea trata de filhote. Essa fêmea não botou. Não compra essa aqui não. Porque essa aqui não trata de filhote. Então, essa fêmea aqui é uma abençoada. Pra não falar outra coisa. Então, esse machinho aqui não enche o ovo. Eu fui passando gaiola por gaiola. E a gente foi... O pessoal já sabe, né? Já conhece. Porque acompanha as lives ali diariamente. Então, eu fiz isso. Então, as lives adultas já não tem mais pra disponibilizar. E aí, em relação aos filhotes, o que eu vou fazer? Eu só vou disponibilizar filhotes para quem estiver nesse grupo. Tá bom? Só pras pessoas que estiverem dentro desse grupo que eu vou disponibilizar dos filhotes. E aí, é lógico, eu não vou ter filhote pra todo mundo. Então, quem chega primeiro, bebe água limpa. É lógico. Mediação e orientação. O que é mediação e orientação? Essa aqui é a minha parte. Tá bom? Então, a mediação e orientação é o seguinte. Eu quero criar amarelo. Você vai falar, Carlos Alexandre, eu quero criar amarelo. Tá. Precisa, né? Eu preciso desse grupo. Quero estar dentro. Boa. Então, é o seguinte. Eu quero criar amarelo. Cara, e eu não crio amarelo. Mas eu tenho alguns amigos que são campeões brasileiros. Que têm excelentes aves. Que me respeitam. Que sabem o respeito que eu tenho por eles. Que eu vou falar. Fulano. Deixa eu te falar. Eu tô com umas pessoas aqui. Com uns amigos aqui. Que eles querem caralho amarelo. O que dá pra você fazer aí? Olha aqui pra vocês. Sérgio Rezende. Boa noite, Carlos. Comprei com você há quatro anos atrás um terno de vermelho mosaico. Hoje tiro na faixa de 100 a 150 filhotes por ano. Será que vale a pena? Olha o que o Sérgio colocou aqui. Isso aqui pra mim eu chamo de pagamento. Será que vale a pena? Comprei com você há quatro anos atrás um terno de vermelho mosaico. Hoje eu tiro na faixa de 100 a 150 filhotes por ano. Gente, isso aqui não tem preço que pague isso aqui. Gostaria de participar se possível. Opa. Então é o seguinte. Mediação. Ah, eu quero criar espanholinha. Vou entrar em contato com a pessoa. Você vai estar lá no grupo. Vou entrar em contato com uma pessoa que eu conheço. Que cria espanholinha. Fala assim, aqui ó. É isso aqui. A gente precisa de tanta espanholinha. Tem pessoa que está começando. Ou que quer criar. Quer melhorar o plantel. Quer criar pra disputar no brasileiro. Não quer criar só porque gosta da espanholinha. A gente vai conversar sobre isso. Já é a orientação e mediação que eu vou fazer. Então a gente vai fazer isso. E vou pedir desconto. Vou falar com essa pessoa que é pra disponibilizar a árvores de excelente qualidade. E a gente... Poxa, vou tentar fiscalizar isso. É lógico, pessoal. Que a gente não vai conseguir 100%. Que tem uma outra pessoa do outro lado. Mas eu vou tentar buscar o máximo possível de idoneidade nas pessoas que a gente vai conversar sobre isso aqui. Tá bom? Então a minha parte vai ser essa aí. Vou criar um grupo. Tá bom? Vou dar assistência pra esse grupo. Disponibilidade de aves. Tá joia? As minhas aves, os meus filhotes vão ser disponibilizados só pras pessoas que estão dentro desse grupo. E a mediação e orientação. Beleza? Que a gente vai fazer. Alex Soliani. Boa. E aí? Qual que é a sua parte? A sua parte disso aí a princípio é... Pelo amor de Deus, né? Porque nesse grupo... Qual que é a orientação que eu vou dar nesse grupo? Nesse grupo não dá pra eu... Pra eu... Assim... O básico do básico... Você precisa saber. O básico do básico tá lá no meu curso. Tá bom? Eu tenho um curso como ser um criador de sucesso. Deixa eu te mostrar aqui. www.canarioqualitar.com.br Deixa eu entrar aqui. Vou te mostrar aqui. É... Aqui, ó. Esse boletão eu sou eu. Tá? Aqui, é... Deixa eu te mostrar aqui. Então, aqui, ó. Como ser um criador de sucesso. Aqui, ó. Caso Alexandre, né? Tal. Aqui, ó. Na época que eu fiz isso aqui, eu tinha 54 mil inscritos. Pra você ter uma ideia. Olha o que a gente tem nesse curso, ó. Técnicas pra escolher boas aves. A importância da alimentação correta. Como prever em doenças. Obtendo sucesso na reprodução. Desenvolvendo um plantel de alta qualidade. Como utilizar esse hobby pra ganhar uma excelente fonte de renda. Tudo isso aqui tem no curso, tá? Já é pra quem é. Pra quem é apaixonado por aves. Pra qualquer nível de criadores e iniciantes profissionais. Pra quem deseja ter aves lindas e saudáveis. Pra aqueles que acreditam que cuidar bem das aves é uma responsabilidade social. Tudo isso aqui tá aqui, tá? Já é porque o pessoal fala sobre a minha pessoa aí nas redes sociais, tá? Tem alguns bônus. Os investimentos. Olha pra vocês verem o valor. É 997 reais. Porém, não clica aqui no site, não. Você vai entrar aqui no site. Você pode ver aqui. Mas não clica aqui no site, não. Porque se você clicar aqui, vai sair por 454 reais, tá bom? Você vai clicar nesse link que eu vou colocar aqui, ó. Esse link que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar nos comentários aí. Esse link que tá nos comentários aí. E vai tá na descrição da live também, tá? Esse link aí, ó. Vai sair por 397 reais esse curso, tá? Pessoal, e sinceramente, eu preciso que você esteja... Pra você participar desse grupo, eu preciso que você tenha o curso. Porque quem... Quem já... Pessoal, quem tá aqui na live que já adquiriu esse curso comigo, coloca nos comentários aí, por favor, se vale a pena. Coloca aí nos comentários se vale a pena. Tá? Deixa eu te mostrar aqui. Quando você clicar nesse... Ó, o Flávio... Ó, o Flávio aí, ó. Ó, Flávio, coloca aí se vale a pena. Super vale. Ó, o Márcio Freitas. Olha aí se vale a pena. Top demais. Olha aí. Então, pessoal, a minha parte eu mostrei pra vocês. Agora, qual que é a parte de vocês? Não tem... Não tem almoço grátis, né? Então, pelo amor de Deus. Né? Vocês querem se desenvolver de fato? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Quando vocês ali, ó. Quando vocês clicarem nesse link aí, ó. Vai aparecer isso aí pra vocês, ó. Que aí é o valor... Tá vendo aqui, ó? Como ser o criador de canais de sucesso. 397 reais. Pode ser pago em 12 vezes de 39,62 no cartão. Tá bom? Quem for de fora e quiser comprar, tem que alterar o país aqui, tá? Você vai colocar aí o seu nome completo. Você vai colocar o seu e-mail. E aí, muito cuidado na hora de colocar esse e-mail aqui, porque é o e-mail que você vai receber o link pra poder já começar a participar das aulas. Você vai confirmar o seu e-mail aqui. Você vai colocar o número do seu telefone aqui, tá? Coloca o DDD e o número do seu telefone, tá? E aí, você vai escolher aqui, cartão de crédito, Pix, boleto e outros aqui, ó. Você pode pagar no cartão. Você pode pagar no Pix. Se você pagar no cartão ou no Pix, já vai liberar agora mesmo pra você começar as aulas, tá? Então, já começa agora pra você participar das aulas. No cartão e no Pix. Se você escolher boleto, só depois que compensar, tá bom? O boleto que você vai receber o e-mail pra poder participar. Número do cartão. Se for pagar no cartão, vai colocar aqui o número do cartão, o nome do titular, tal. E vai escolher aqui quantas vezes, ó. De uma até doze vezes, ó. Você pode escolher de uma até doze. Se for de uma, é três vezes noventa e sete. Doze vai dar trinta e nove, sessenta e dois por mês, tá? Então, você escolhe aqui, ó. E aí, detalhes da compra aqui, é só você colocar aqui, ó. Comprar agora, tá bom? Colocou aqui, comprou. Se comprou no cartão ou no Pix, já recebe o link. Já vai receber no e-mail o link. Você já começa a participar. E aí, você que... Você é... É... Olha pra vocês verem, ó. Algumas pessoas que já adquiriram esse curso. Olha o Jefferson. O curso que eu vou levar todo o aprendizado pra vida. O Leonardo, meu aluno também. Show de bola. Mente aberta. Confere lá, Tachará. Confere lá, por favor. Cassio, vou fazer. Jefferson, já adquiriu o curso e posso dizer que vale muito a pena. É, não é querer puxar saco do mestre, mas é um curso muito rico em informações em todos os quesitos. Pessoal, é... Você vai ter aulas sobre a criação. Você vai ter aulas sobre como se desenvolver nas redes sociais. Tem aula de educação financeira. Tem aula com psicólogo, tá joia? Então, assim, é um conteúdo fantástico pra você poder se desenvolver. Beleza? Então, é só você clicar nesse link aí. Tá bom que eu mandei? Esse link que eu mandei aí. Que você vai... Você consegue... Boa, bacana. Tá joia? Então, você... Assim que você receber o e-mail... Assim que você receber o e-mail com o link, né? Que você comprar lá e receber o e-mail com o link, você vai me mandar... Tá joia? Um... Você vai me mandar um... Um... Um e-mail. Você vai me mandar, por favor, um e-mail? Aqui, ó. Suporte... CanarioQualitar... Arroba gmail.com Então, assim que você... Assim que você... Suporte... CanarioQualitar... Arroba gmail.com Assim que você adquirir o curso lá... Você vai me mandar... Você vai me mandar aqui, ó. É... Suporte... CanarioQualitar... Você vai me mandar um... Você vai me mandar um e-mail nesse link aí, ó. Eu falo assim, caso a gente compre o curso... Peguei o curso... Para eu poder te colocar no... 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 Lá no grupo. Tá joia? Para eu já te colocar no grupo. Beleza? Porque aí eu já vou te... A gente vai conversar... Eu vou te colocar lá nesse grupo. Lembrando que esse grupo só vai ter 50 pessoas. Tá bom? Excelente curso. Vale cada centavo. Boa. Valeu demais. Tá bom? Então você vai me mandar aí, ó. Depois que você adquirir o curso, você vai colocar aí... Suporte... CanarioQualitar... Arroba gmail.com Manda lá que eu... Que eu já... Que eu já... Que eu mando para você. Tá bom? Que eu já... Para eu colocar você nesse grupo aqui. Beleza? Já estou recebendo algumas notificações aqui... Do... Da Hotmart... De pessoas que já estão adquirindo. Valeu. Muito obrigado, pessoal. É... Manda... Não esquece de mandar um e-mail lá, né? Suporte... CanarioQualitar... O... Aí é o seguinte, pessoal... O... O... Valeu. Obrigado. Obrigado demais. Pessoal, é o seguinte... O... O que que você vai fazer amanhã? O que que você vai fazer amanhã? Amanhã... Nós não teremos aula aqui ao vivo. Tá? Amanhã nós não teremos aula aqui ao vivo. Tá? Eu volto a ter aulas com você... Na quinta-feira e na sexta-feira. Então, quinta e sexta... A gente vai fazer... Vai ter aula aqui ao vivo de novo. Tá? Já é? Às oito horas. Fiz o curso duas vezes. Sempre tem novidades. É o que mais nos deparamos na cara de cultura. Boa. Amanhã... O que que você vai fazer? Você vai... Rever o conteúdo que a gente fez ontem. Que a gente teve ontem. E o conteúdo de hoje. Amanhã... Você vai pegar... Essa tela... Né? Que eu passei pra vocês aqui. É que vocês... É... O que que... Essa tela que eu mostrei pra vocês aí. O que que... Que é... O que eu quero criar. O espaço disponível. O tempo disponível. O dinheiro disponível. Quantos casais. Quantas galas preciso. Comprar de quem. Qual alimentação. Você vai fazer isso. Mas você vai fazer isso dentro do seu criatório. Tá bom? Você vai fazer isso... É... Dentro do seu criatório. Beleza? Você vai... É... Pensar nisso dentro do seu criatório. Você vai olhar pra sua... O que que eu quero que você faça amanhã? Amanhã vai ser uma... Vai ser... A aula vai ser você com as suas aves. Vai ser uma aula prática. Você aí com as suas aves. Você vai olhar pras suas aves. E você vai olhar... Ah, eu preciso disso. Você vai olhar pras suas gaiolas. Você vai falar... Cara, eu preciso disso aqui. Você vai olhar pra alimentação que você oferece. E você vai... Você vai anotar tudo. Cara, eu preciso melhorar isso aqui, ó. Pô, a alimentação dos meus passos não tá legal nisso aqui. Pô, a alimentação tá muito boa. Então eu vou continuar. Cara, minhas gaiolas não tão bacana. Eu preciso melhorar isso aqui. Eu preciso de tantas ladeiras. Eu preciso de tantas gaiolas. Tem que mudar essas gaiolas. Minhas gaiolas são muito boas. Eu vou continuar com elas. Pô, esses pássaros aqui dá pra eu continuar com eles. Esses aqui não dá pra eu continuar não. Pô, esse machinho aqui nunca encheu o ovo. Não dá pra eu continuar com esse machinho não. Amanhã você vai fazer um apanhado da sua criação. Beleza? Amanhã você vai fazer um apanhado da sua criação. E você vai precisar disso na quinta-feira. Você vai anotar tudo. Porque na quinta-feira vai ser uma aula mais técnica. Que a gente vai falar mais sobre a criação. Tá bom? Ontem a gente falou sobre o ciclo. O ciclo de quem tá começando. De quem já cria. Hoje a gente tratou aqui sobre objetivos. Eu contei um pouquinho da minha história. A gente falou sobre o foco. Fiz algumas definições aqui. Ajustei os seus pensamentos. Alinhei os seus pensamentos. E mostrei pra você que você precisa estudar muito. E te mostrei qual que é a minha parte. Nesse trabalho que a gente vai fazer aqui. E qual que é a sua parte. Beleza? Então amanhã você vai fazer tudo isso. Porque você vai precisar disso na aula que a gente vai fazer na quinta-feira. Beleza? Então agora vou pegar minha família ali. A gente vai sair pra tomar um açaí. E espero que você tenha um excelente fim de noite aí. E que Deus abençoe a sua vida. E na quinta-feira a gente volta. Amanhã você vai fazer a aula. É só você. Amanhã é só você aí. Tá bom? Me ajuda compartilhando aqui esse conteúdo. Manda esse conteúdo aqui. Clique em compartilhar. E manda nos grupos. Nos grupos que você participa. Tá? Já é pra que a gente alcance um número maior de pessoas. Eu vou ficando por aqui então. Faça um abraço. Fiquem com Deus.